Tchau Some daqui Ô barbeira Não Você é burro cara, que loucura Olha a outra, olha a outra Tá raspando tudo o carro aí Como você é burro Ai meu Deus, eu não tô vendo isso Que coisa absurda Dorgas, larguei, viu Sai fora Dá aquela espionada básica Opa Eu vi, hein Eu vi Que foi visto, jamais será desvisto Eu vi o que você fez Tem que te matar, porque depois dessa Sai fora, se você for o capítulo Tá doido Olha lá, mano, só pra atrapalhar a missão Ei, quer ver Eu vou ser detectado Quer ver É lógico que foi detectado Aquele trouxa tava atrapalhando Será que ele faz de novo? Fez Que cara bugado Seu inútil Seu burro Que que eu tô fazendo Ah, tava demorando Oi Errei Aí eu joguei náutico Ele tá voando Demônio Cês viram? Não cai não Ai Não Eita piga Sai daí, viado Sai daí, ô Whoa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri